A Ouvidoria Geral do Estado fará mais uma ação do projeto Ouvidoria Móvel no município de Valadares, nessa sexta-feira, e o Ivan vai falar sobre isso. Nico, é exatamente isso que você falou, meu amigo. A nossa equipe de reportagem está aqui no Parque de Exposições José Tavares Pereira, onde conversamos com os telespectadores do Balanço Geral para informar sobre esta importante ação da Ouvidoria Geral do Estado por meio da Ouvidoria Móvel. E, Nicomedes, esta ação já começou, foi às 10 horas da manhã e vai até às 8 da noite. Acontece aqui no estande da Feira da Agricultura Familiar. Então, você que já está em casa tem o endereço, tem o horário e o ambiente será propício para tratar diversas demandas. Por isso, a nossa equipe de produção preparou uma especialista para conversar com a gente e esclarecer estes pontos. É a Thais Alexandrino, ela é ouvidora da Fazenda, Listações e Patrimônio Público. Vai explicar para a gente, por favor, Thais, quais demandas poderão ser tratadas aqui? Desde já, obrigado por nos atender. Obrigada a eu, Ivan. Boa tarde. Para que o cidadão, a sociedade civil, possa fazer o registro de uma manifestação, é necessária a sua vontade de manifestar-se em relação aos serviços públicos prestados pelo Estado de Minas Gerais e os agentes responsáveis pela prestação desse serviço no Estado. Legal. E por que é importante a população comparecer a esse tipo de evento? Se tiver alguma crítica a fazer, um elogio, uma denúncia o que seja, né? Por que é importante ela estar aqui? Bom, só voltando um pouquinho, Ivan, é possível registro de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e também de simplificação, alguma sugestão de simplificação das rotinas administrativas para a melhoria da prestação desse serviço à sociedade civil. Bom, para registrar essa manifestação, Ivan, não é necessário portar nenhum documento adicional, é só mesmo ter a vontade de vir registrar, porque é importante ressaltar que, sobretudo, nós temos instrumentos hábeis para salvaguardar o sigilo dos dados do manifestante. Então, não é necessário nenhuma documentação, nenhum dado adicional, a não ser a vontade de vir se manifestar conosco aqui. E, para a gente, é um evento muito importante, né, Ivan? Uma cidade do poste de governador Valadares, nós podemos estar presentes aqui numa feira desse poste, na qual passam milhares de pessoas diariamente, né? Para a gente é um evento muito importante, esse contato com a sociedade civil, esse contato direto. Tá certo. Obrigado por atender a reportagem do Balanço Geral. O recado foi dado, Nico Mendes. É isso que você ouviu. A população está convidada para vir aqui participar, fazer elogios, críticas, todas essas situações de processos administrativos que puderem ser melhoradas, estão aí para receberem sugestões. Nico, aqui do Parque de Exposições para o Balanço Geral, Ivan Duarte. Tá dado o recado, Ivan.